Eu sou Denise, tenho 41 anos e há mais ou menos sete anos atrás eu fui diagnosticada com tireodite de Hashimoto. De lá pra cá os meus exames sempre aparentemente foram controlados, mas nos últimos anos eu comecei a ter alguns sintomas que não me faziam sentir muito bem. Há mais ou menos um ano e meio atrás eu fui ao meu endócrino pedindo pra que ele refizesse os meus exames porque não estava me sentindo muito bem. Cansaço, fadiga, insônia, queda de cabelo e eu acreditava que fosse algum problema com a tireoide. Inclusive até pedi urgência nos meus exames. Quando chegaram os exames ela simplesmente falou que era pra eu continuar tomando que estava tudo bem, mas eu não estava bem. Mas diante do que ela falou eu tive que me conformar com aquela notícia. E estava seguindo a vida até que um dia meu esposo me apresentou um programa de tratamento da tireoide, onde o Dr. Rogério Leite apresentava algumas lives, onde eu pude realmente compreender o que estava acontecendo comigo. Então tudo isso começou a fazer sentido pra mim, com o que eu estava vivendo, com o que eu estava sentindo e com os meus exames que não diziam nada a respeito do que realmente estava acontecendo comigo. Depois dessa semana o Dr. Rogério abriu oportunidade para que pudéssemos estar nos inscrevendo para o programa de tratamento da tireoide de Hashimoto. Isso foi um divisor de águas pra mim, onde desde o primeiro módulo eu pude compreender como realmente cuidar da minha saúde. Hoje eu me sinto muito melhor e isso tem impactado não só a minha vida, mas a vida de toda a família. E eu tenho tido a oportunidade de encontrar várias pessoas com esse mesmo problema. que passavam pelo mesmo processo que eu estava passando e eu tenho a grata satisfação de indicar o programa de tratamento. E eu quero falar pra você que se você está desta mesma forma, existe uma solução pra que você tenha uma qualidade de vida melhor. E eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer o Dr. Rogério Leite, que idealizou esse programa de tratamento e que tem beneficiado tantas mulheres. Muito obrigada, Dr. Rogério, que Deus te abençoe. Obrigada, Dr. Rogério, que Deus te abençoe.